Vamos saber então como fica o tempo amanhã no Espírito Santo e nas outras regiões do Brasil. A chuva diminui neste final de semana sobre o sudeste do Brasil. Em São Paulo, o sol volta a aparecer e o tempo fica firme nos próximos dias. Temperaturas entre 23 e 24 graus. Já o Espírito Santo continua em alerta. Na capital Vitória, mesmo com as chuvas mais fracas, ainda há risco de deslizamentos, máxima de 26 graus. Agora no Rio de Janeiro, a chuva diminui bem e o sol, aos poucos, reaparece. Domingo vai ser ensolarado e faz 28 graus. No nordeste do Brasil, o sol brilha forte durante todo o final de semana e faz calor. O tempo fica firme e seco também entre o Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul do Brasil. As pancadas de chuva devem se espalhar ainda pelo norte, Mato Grosso, Goiás e o centro-norte de Minas. Em BH e Porto Alegre, a máxima é de 28 graus. O dia vai ser quente em Fortaleza e Salvador, calor de 33 graus. Em Manaus, ar abafado. A temperatura pode passar dos 35 graus. E aí E aí